Bom galera, vamos lá Distribuidorzinho do Passat 1500 Do nosso amigo Daniel Copate de Carlos Barbosa Bom, deixa eu até falar uma coisa aqui A latinha que vai aqui embaixo Eu não tenho E não consigo achar nem pra remédio Então quem tem esse distribuidorzinho Ou qualquer modelo de distribuidor Que vai essa chapinha Preserve e guarde Porque você não vai achar pra comprar A não ser que você tire de outro distribuidor Vamos desmontar aqui o distribuidor E vamos ver que bicho tá Valeu Bom gente, vamos lá Então tá aqui o distribuidorzinho do Passatão Lá do Daniel Copate Não tinha muita novidade aqui A gente limpou as mesas, né Fez uma limpezinha nas pecinhas Não tem muita coisa aqui Agora a gente vai fazer a lubrificação e a montagem Beleza? Então até daqui a pouquinho Valeu Bom galera, então tamo lá Já montei a mesa aqui Agora eu vou colocar um platinado Bosch Tá? Aqui tinha um platinadinho Da marca Platinac Nunca nem vi falar disso aqui Isso aqui é alguma invenção Sei lá de quem Então eu vou substituir esse Platinac aqui Que eu não fui com a cara dele Mas nem de longe Né? Vocês podem ver que o material é um pouquinho diferente Vou colocar um Bosch 044 Pra quem quiser saber O platinado Bosch 044 Eu não estou ganhando nem um real da Bosch pra fazer isso Aliás, não gosto das peças da Bosch Só mesmo platinado Condensador Tampa Rotor E antigamente bobina Agora a NGK fabrica Então vamos que vamos Esse platinado aqui Pra vocês terem uma ideia Ele é mais ou menos que universal Ele serve na linha Fiat, Ford, GM e Volkswagen Ele é um dos últimos modelos de platinado que a Bosch fez E desde 1971 Mais ou menos 72 Até Praticamente o último carro da Volkswagen Com platinado Usa Esse aqui com raríssimas exceções Tá? Então a gente vai colocar um platinado novo aqui Pra ficar mais da hora, né? Esse negócio de platinar que aqui já era Vai ser Daqui a pouquinho eu estou de volta Valeu Bom galerinha Vamos lá Tá pronto A única coisa que faltou Foi a chapinha aqui de baixo Eu não tenho Tá? Até pergunto Se alguém se me engano de compra De só essa chapinha Porque eu não acho Tá bom? Não veio Então vai sem Aqui a gente ajustou O sistema de centrífugo Que estava muito folgado Estava muito leve O que que acontece Quando o centrífugo está muito leve Você vai andar com o pé relado No passatão, por exemplo Ele fica dando cortinho Tá? Então ajustei o sistema de avanço centrífugo dele As mesas aqui a gente lubrificou Ficou sensível Mas ao mesmo tempo ficou legal O centrífugo Ficou muito bom Coloquei um 044 novo aqui Usei o mesmo condensador Bosch dele Esse tapinha aqui no fio Porque fica chique A bobininha depois ele vai colocar lá Fica legal E é isso Tem muita novidade Quem quiser me mandar Por exemplo Um distribuidor desse aqui Que não for Uma pessoa entendida Como o Daniel É na terra dele Sobre mecânica Por exemplo O correto aqui É você deixar No caso do AP O avanço fica nessa posição Você olhando de frente Para o motor Você colocar o rotor Nessa posição Que vai apontar para o primeiro cilindro Aproximadamente E arrancar Na hora de colocar A engrenagem aqui embaixo Você tem sempre que deixar Um pouquinho mais inclinado Porque na hora que você encaixar Automaticamente Ele vai fazer isso aqui Tá A engrenagem aqui Ela muda de posição um pouquinho Então prestar atenção O lado que você mandou Que você tirou Tirar uma foto Para na hora que você for colocar Não dar problema Porque se você tirar ele Dessa forma aqui E na hora de montar Colocar assim O carro não vai pegar Vai estourar Vai virar um regaço Tá Então é isso Você que curte aí O serviço da gente Que gosta do capricho Que a gente dá aqui Nos distribuidores Faça como o Daniel Copatti Tá sempre mandando coisa Para a gente aí Manda o seu distribuidorzinho A gente desmonta ele Dá o grau certinho Faz o sistema de centrífugo Bonitinho Belezinha Lubrifica tudo Ajusta Enfim Deixa zerado Só não compensa Mandar para mim Distribuidor chinês Por quê? A minha mão de obra Os banhos Tó e coisa Fica praticamente O preço de você comprar Um distribuidor chinês Tá Tem distribuidor chinês aí Que você paga cem contos Cento e poucos contos É E o cara já vem aí Completo É um absurdo Tá Para vocês terem uma ideia Um platinado Bosch 044 Original desse aqui Custa 30 35 pau Uma pecinha dessa aqui Aí você imagina Você me manda um distribuidor chinês Só um platinado Custa 35 Eu vou desmontar Tudo isso aqui Limpar tudo Lubrificar Arrumar Ajustar Você acha que vai ficar Menos de 100 contos Para você mandar um Distribuidor desse para mim Fora o Sedex O Caramba 4 Não compensa Tá Compensa você Mandar um distribuidor Bosch Um distribuidor legal Pode ser Da Arca de Noé O que não é Tinha na Arca de Noé Lá 10 mil anos atrás Compensa Agora Mandar distribuidor chinês Meu Não compensa Porque O conserto Muitas vezes Sai mais caro Do que você comprar um novo Tá bom Agora Um belo De um exemplar Desse aqui De Passat 1500 Que nem o Daniel mandou Pô Dá até custo Você vê o capricho Do dono Ele tinha mandado Cromar O Avanço Cromar os parafusos De avanço Cromar O suporte Do condensador É uma loucura 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 Então é isso aí Você curtiu? Manda e-mail pra mim Silvio.carburadores Arroba hotmail.com Tá Dá uma ligada 1732353565 Ou Você pode visitar a gente Em São José do Rio Preto Estado de São Paulo Qual que é o endereço Mirtulo? Fala o endereço Pra legada aí Mirtulo Aqui nós estamos Em Dubai São José do Rio Preto Coloca o Salve 1090 Boa Vista Vai Boa Vista Mirtulo Por que você está suando Porque está frio? Estou dando uma polida No paraxaque traseiro Do Foqueta Foqueta? Cadê? Vamos ver Estou passando O Fuscão do Guilherme Esse aqui é outro vídeo Que vocês podem procurar Eu vou arrancar isso daqui Que eu ainda não tenho Experiência suficiente Para arrancar isso daqui Acho que isso daqui Vai ter que mandar Aqui ó Essa parte que eu já fiz Aqui ó Não Filma daqui né O Zé Orelha Não filma daqui de cima Aqui em cima Não fiz nada Fiz daqui do lado Ah tá Eu passei a fitinha isolante Aqui Que não é a fiturina Mas dá pra Guilherme vai doidar Agora ó Filma o óleo Depois daqui ó É Aqui é onde o Mirtulo Ainda não mexeu É Eu não pulei nem nada Nem passei a fitinha Ali é onde o Mirtulo mexeu É dar uma diferencinha É Mirtulo Ah eu cheguei Pulei um pouquinho Passar o pano Então é isso ó Esse vídeo aqui Interessante inclusive Quando vocês Foram acessar aí ó Procura pelo Carburador Mecar Scrap Do Guilherme De Rio Preto Vocês vão entender Por que Scrap Scrap é uma linguagem Usada na indústria Na onde As peças que estão Fora de medida Elas são colocadas À disposição De ser amassada E tacada fora Então o Guilherme Ele teve um pequeno problema É Com isso aí Vocês vão acompanhar Depois o vídeo dele Mas é isso Curtiu? Dá seu likezinho É Manda e-mail pra gente Entre em contato E teremos o maior prazer Em atender vocês Beleza? Valeu então E até a próxima E até a próxima E até a próxima E até a próxima